Olá, está no ar o Redentor News, direto do Rio de Janeiro, com notícias de todo o país. Neste programa, a gente fica por dentro de tudo o que está acontecendo em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho de 2013, aqui no Rio de Janeiro. A jornada só acontece com a colaboração dos milhares de voluntários. Os brasileiros, que ajudaram na última jornada em Madrid, aproveitaram o feriado de Corpus Cris e se reuniram no Rio de Janeiro. Vamos ver como foi esse encontro. Jovens de diversos estados do Brasil foram voluntários na última Jornada Mundial da Juventude, realizada em Madrid no ano passado. E é claro que, como brasileiros, ficaram amigos, continuaram falando-se nas redes sociais. E 22 destes voluntários aproveitaram o feriadão de Corpus Cris para se reencontrarem na cidade do Rio de Janeiro. Eu convidei dois deles para conversar, Gabriel e Dayana, que estiveram em Madrid como voluntários. Gabriel, qual foi a iniciativa de se reencontrar na cidade do Rio de Janeiro? Todo mundo tinha uma grande vontade de se reencontrar, sentir de novo aquela emoção que sentiu com todo mundo junto em Madrid. Aí todo mundo ficou se comunicando muito no grupo, nas redes sociais. Acabou tentando fazer outras atividades, como amigo oculto, coisa assim, mas não cumpria essa vontade que a gente queria. A gente acabou entrando, fazendo um grupinho entre a gente para organizar melhor. Acabou tendo muita ajuda daqui do pessoal do Rio de Janeiro. E por aqui foi o lugar escolhido, porque a gente teve muita ajuda. E a data também foi muito favorável. Dayana, você pode falar um pouquinho do que vocês fizeram durante o feriadão? Então, desde então esse encontro começou para a gente no aeroporto, onde a gente foi recebido por algumas famílias. Nessas casas, essas famílias nos receberam super bem. Então, tem aqui o call também, que é a organização da jornada. Então, um agradecimento desde então para essas pessoas. Então, a gente vem participando de missas, participando de missas na Catedral, na Paróquia Nossa Senhora de Loreto, aqui também na Igreja de Santana. Participamos da confecção de tapete no Corpus Christi, que foi uma experiência única, porque a gente chegou lá jovens de vários estados, a gente não tinha material nenhum. Então, a gente foi passando, pedindo uma coisa ou outra ali. No final, o tapete ficou lindo. Participamos da profissão de Corpus Christi também. E recebemos um super presente da Arquidiocese do Rio, que foi a oportunidade de visitar o Cristo Redentor. Ficamos lá na capela, fomos abençoados lá. E também tivemos um momento com o Padre Ramon, que se preocupou em explicar para a gente, desde o histórico da jornada, o objetivo. E explicou algumas coisas da organização da jornada. E também ouvimos algumas voluntárias que participaram em Madri, a experiência delas, com o objetivo de motivar os jovens daqui do Rio a se inscrever como voluntárias e participar dessa festa que vai ser aqui no Brasil. A gente não sabe quando vai acontecer de novo, então tem que aproveitar. Bom, Gabriel, conta um pouquinho para a gente como foi a sua experiência em Madri como voluntário. Foi uma experiência muito boa, extraordinária, falar nisso. Porque teve a experiência de encontrar outros voluntários internacionais, de outras culturas. Foi uma experiência cultural muito grande, uma experiência espiritual muito grande também, porque a gente tinha a nossa própria capela lá. Toda hora a gente ia rezar, rezava em outras línguas. E o trabalho também era um trabalho árduo, né, às vezes. Mas era um trabalho muito bom e ajudando com as outras pessoas, né, os voluntários internacionais. E tudo para uma pessoa só. É Jesus Cristo, Deus, né. Você também que foi voluntária em Madri. O que você falaria para quem ainda não sabe se vai ser voluntária ou não, o que você falaria para essas pessoas? Para participar, se inscrever, porque realmente é uma oportunidade única, um momento de graça muito grande. Poder ouvir o Papa, chamar todos nós de queridos amigos, né. E essa experiência de conhecer pessoas do mundo em todo que compartilham essa mesma fé, né, que é a nossa fé cristã. Então, deixar de lado todas as dificuldades, né. Quem aqui do Rio não pode deixar de se inscrever, porque vai ser bem mais fácil. Mas quem tem dificuldade de se deslocar, né, muito longe, se organizar desde agora para poder participar dessa grande festa. Então, vamos lá e fazer discípulos, né, de todas as nações. Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela experiência, por compartilhar conosco. E você, se você ainda não é voluntário da JMJ Rio 2013, acesse o site rio2013.com e faça o seu cadastro. Eu estive na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, batendo um papo com o padre responsável pelo setor voluntariado. Já são mais de 31 mil voluntários inscritos. Você também quer participar? Saiba agora como se inscrever. Para entender melhor esse aspecto da Jornada Mundial da Juventude, vamos conversar com o padre Ramon Nascimento, que é responsável pelo setor do voluntariado. Padre Ramon, o que faz o voluntário na jornada? O voluntário, ele faz de tudo. Ele é a mão que faz a jornada acontecer. Ele recebe o peregrino no aeroporto, na rodoviária, ele dá informações. Nos atos centrais, ele colabora em todas as ações. O voluntário é a mão que faz a jornada acontecer. E quem que pode ser um voluntário? Todo mundo pode ser voluntário. Detalhe, tem que ser mais de 18 anos, até o dia 23 de julho de 2013. Então, se você tem 16 anos hoje, e vai fazer 18 anos, no dia 23 de julho de 2013, você pode ser voluntário da Jornada Mundial da Juventude. E precisa saber algum outro idioma? Não, não é necessário saber um outro idioma para ser voluntário. Se você souber um outro idioma, melhor ainda. É claro, vai ajudar muito, porque a jornada é mundial, a gente vai receber gente de todo lugar do mundo. Mas mesmo que você não saiba falar outro idioma, você pode colaborar com seus dons, com seu coração, com a sua ajuda, de toda maneira possível. Padre Ramon, para ser voluntário, tem que ser jovem? Não. Para ser voluntário, tem que ter disposição. Tem que ter essa juventude interna. Então, nós temos muitos adultos, muitos idosos se colocando. O importante é colaborar. Tem que ser maior de 18. E, como eu brinco, se você estiver se mexendo, você pode ser voluntário da Jornada Mundial da Juventude. Até esperamos que as pessoas com necessidades especiais se coloquem como voluntários. Precisamos de cadeirantes, precisamos de pessoas de todo tipo de deficiência para nos ajudar. Porque, apesar de qualquer outra limitação, eles têm um ótimo coração. E o voluntário, ele pode escolher em qual área ele vai participar da jornada? Não dá, né? Porque se todo mundo resolver escolher qual área vai trabalhar, todo mundo vai querer ficar do lado do Papa. Infelizmente, não dá. Nós vamos estar selecionando cada voluntário. Primeiro, faz a inscrição. A gente tem um período de inscrição. Depois, começa o período de seleção e alocamento dos voluntários. Mas cada voluntário vai ter um trabalho para realizar. Primeiramente, aonde? Na paróquia. Cada voluntário, primeiro, vai ser utilizado na sua comunidade paroquial. Alguns nos aeroportos, nos pontos de informações. Então, em vários lugares. Detalhe, a pergunta que todo mundo se faz. Eu vou ver o Papa. E aí? Será que eu vou ficar do ladinho do Papa? Também não dá. Então, a gente não vai poder estar ali do lado do Santo Padre. Alguns vão trabalhar perto hoje. Outros trabalharão um pouquinho longe. Mas eu tenho uma surpresa. Os voluntários vão ter o seu momento com o Papa. É previsto o encontro do Papa com os voluntários. Esse é o segredinho nosso. Vai ter um momento só nosso entre o Papa e os voluntários. Então, mesmo que você trabalhe distante do Papa, você vai estar com o Papa na hora do encontro. Então, Padre, quem estiver assistindo e quiser ser um voluntário, como que pode se inscrever? Simples. Só acessar a nossa página, www.rio2013.com, e está lá escrito, seja um voluntário. Você preenche a sua ficha, você vai receber um e-mail de confirmação, e aí nós vamos entrar em contato com você, dizendo, olha, precisamos da sua ajuda. Vem pra cá, vem trabalhar com a gente. A Jornada Mundial da Juventude é realmente um marco importante na vida de qualquer cristão. Vamos ver como os jovens de Curitiba estão se preparando para a próxima edição do evento. Marcos mostra com saudade as fotos em Madrid. A amiga do Japão, os jovens italianos e libaneses, a presença do Papa. A última Jornada Mundial da Juventude na Espanha registrou não só o passaporte dele, mas o coração. Marcos trouxe um sentimento quase inexplicável por todas as pessoas que conheceu. Na bagagem, uma experiência única. É aquela questão de você saber que do outro lado do mundo, lá no Japão, na China, na Austrália, em tantos locais, existe alguém que busca a mesma coisa que você, que busca o mesmo Cristo, que vive a mesma fé, faz parte dessa mesma família, né? Só que mesmo após essa oportunidade rara, ele quer ainda mais. E se prepara com o grupo de jovens da cidade para o Rio de Janeiro. Para isso, o setor da juventude aqui de Curitiba já deu início aos preparativos para a JMJ 2013. A ideia é que até o evento ocorra pelo menos um encontro por mês. Uma logo especial da JMJ para a capital paranaense foi criada. Um vídeo mostra a cidade das Araucárias para quem vem de fora. E até um site foi elaborado para orientar os jovens sobre todos os acontecimentos ligados à jornada em Curitiba. Uma identidade própria para deixar o legado da JMJ 2013 aqui também. Essa Jornada Mundial da Juventude é uma grande oportunidade que nós temos para movimentar os nossos jovens de Curitiba, de Mato Especial, de nosso arquidiocese, no Brasil todo. Mas para que fortaleçamos os nossos grupos, as nossas pastorais, os nossos movimentos em prol da vida do jovem. Que trabalhem em prol da vida do jovem. Na evangelização junto a esses jovens. Então esse é o nosso grande objetivo. Que depois, passada a Jornada Mundial da Juventude, os jovens retornem do Rio de Janeiro para Curitiba. E possam continuar encontrando espaços de acolhida, de evangelização. Espaços em que eles possam ser jovens e ser igreja. A viagem de Bruno já foi planejada. Mas vendo as fotos de Marcos, ele fica mais empolgado ainda de ir para o Rio de Janeiro. A emoção é antecipada porque existe a certeza de uma missão. O desejo dele é de fazer a obra e ter um novo testemunho para contar. Quer ouvir, mas também falar de sua experiência com Deus. A minha vontade é de encontrar jovens que tenham a mesma sede de beber do Espírito Santo lá comigo. De trocar experiências, de serem testemunhos de vida para mim também. Assim como eu quero ser testemunhos de vidas para eles. Que eu possa levantá-los, cativá-los através do Espírito Santo. Que eu tenho certeza que vai agir através de mim. E eu tenho certeza que ele vai corresponder às minhas expectativas. Porque Jesus não falha. Jesus preenche a nossa carência. Ele preenche a nossa necessidade. É só nós apresentarmos as nossas vontades. Se entregarmos verdadeiramente nas mãos dele. Se Marcos pudesse dar um conselho a jovens como Bruno, que vão a JMJ, seria um só. Porque às vezes as pessoas vão meio receosas. Nossa, vou encontrar gente do mundo inteiro. Ah, não sei falar inglês. Ah, não sei isso, não sei aquilo. Não, esquece. Você não precisa saber falar língua nenhuma, estrangeira. Fala só de você ir com o coração aberto, com o coração desejoso de amar o outro. Você já está falando a língua universal, que é a linguagem do amor. Então, de prontidão. Rede Evangelizar de Comunicação para o Redentor News. O coordenador da peregrinação da Cruz da Jornada pelo Brasil ensina a importância dos símbolos da jornada, como a cruz. Vamos conferir. A do João Paulo II, ele começa no ano do jubileu de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entrega para os jovens lá em Roma, no final da celebração do jubileu, um centro que tem da juventude chamado São Lourenço, ali do ladinho do Vaticano. E ele entrega para a juventude a cruz, que foi celebrada no jubileu. Então, ele fala, jovens, ide pelo mundo afora, testemunhar e anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Levai a cruz para todos e ali, então, começa a jornada peregrinação da cruz. Ela tem esse valor histórico muito bonito para nós, para os cristãos e para todos aqueles também que estão junto. O ícone de Nossa Senhora, o João Paulo II, você percebeu nos últimos tempos que a devoção mariana dele era forte e foi crescendo cada vez mais. E tantas curas que ele recebeu e também que ele percebeu ao longo do seu pontificado. E aí, em 2003, ele conduz também a mãe para acompanhar o mistério da cruz. E aí ele desenvolve toda uma teologia de Nossa Senhora no pé da cruz. A teologia joanina que a gente chama de Joa e Maria no pé da cruz, quando Cristo é crucificado. E ele coloca Nossa Senhora como aquela que vai abrindo as portas para que os filhos de Deus possam acolher o Jesus Cristo. Então, esse é o caminho que foi proporcionado a todos nós. E ao som do hino da JMJ, com o maior número de participantes, em 1995, nas Filipinas, terminamos esta edição do Redentor News. Semana que vem, mais novidades de todo o país. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho